O brasileiro é um dos maiores consumidores de cosméticos do mundo e na hora de comprar um produto, as opções são muitas. Mas o que levar em conta para escolher? Dos componentes, eu tenho muita alergia, então eu busco algumas coisas que não me dão alergia. Mas muita gente, como a Ana Paula, não presta atenção num detalhe que é muito importante, se o produto tem um registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tinha que olhar, mas não olho. É esse registro que assegura que o fabricante fez testes e comprovou a qualidade, segurança e eficácia dos produtos. Isso garante uma segurança para o consumidor? Com certeza. Então eu sei que ele passou por testes de durabilidade, ele passou por testes de concentrações de ativos, então determinados ativos em altas concentrações são prejudiciais para a nossa saúde, então para estar ali para uso, para venda, normalmente, com certeza esse produto passou por um teste, de teste dermatológico, enfim, para ele evitar o mínimo possível de qualquer contraindicação ou irritação na pele que possa vir a acontecer. Os produtos sem registro são considerados irregulares e, recentemente, a Anvisa proibiu a fabricação e a comercialização de alguns cosméticos, xampus, um condicionador e um sabonete de duas empresas diferentes que estavam nessas condições. Os fabricantes também devem retirar esses produtos do mercado. A Rose sabe bem a importância desse registro. Maquiadora há quase 30 anos, ela só usa no ateliê produtos certificados e que conhece bem. Uma garantia para ela e para os clientes. Sempre levando em consideração o registro na Anvisa, certificação. Não costumo comprar produtos que eu não sei de onde está vindo, porque eu faço questão que a minha cliente tenha esse cuidado. Ela não precisa vir aqui com essa preocupação. Essa preocupação é minha, enquanto profissional.